Música Vai ser inaugurado amanhã um memorial em homenagem à Copa. A ideia é que cada missão oficial de países africanos em Curitiba fixe uma placa na coluna correspondente ao país. A praça terá ainda espaço para feiras de artesanato. Falando em África e Copa do Mundo, vamos ver mais um Bola na Teia especial da Copa. Hoje chegamos ao ano de 1970. Depois do fiasco, em 1966, a seleção brasileira fez uma preparação caprichada para a Copa do Mundo de 1970, que aconteceu no México. Tanto é que todos os jogos foram decididos logo no segundo tempo. O Brasil marcou o primeiro gol e acabou campeão de 1970 com a vitória de 4 a 1 sobre a Itália, quebrando o tabu de que o time que abria o marcador era derrotado no final. E é esse VT que você acompanha agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí